Tchamo, 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 tchamo Fala aí galera, beleza? Aqui é o Pietro E bom galera, no vídeo de hoje estaremos com mais uma vez Com o melhor jogo de tiro para Android É a primeira vez que eu tô trazendo o melhor jogo de tiro para Android Sim galera, o melhor jogo de tiro para Android E galera, vai deixando seu like, se inscrevendo no canal, se não for inscrito e ativando o sininho Então sem mais enrolações, bora começar lá E é tudo isso Galera, vamos começar a batalha então Vamos lá galera Melhor jogo de tiro para Android Melhor jogo de Android para tiro galera É Esse jogo aqui é muito legal galera Eu vou matar a Joto Galera, esse jogo aqui é Pode virar, você já atira Pode virar, você já atira É mais legal Agora eu vou galera Que eu tava conversando com vocês Vamos matar bastante inimigos Bora lá, estamos conseguindo Bora que bora Morrendo galera Mas esse é o melhor jogo para mim É o melhor jogo de tiro para Android Galera E galera, o link desse jogo tá aí na descrição, beleza? Se vocês quiserem Se vocês quiserem Eu vou deixar lá Adeus É o melhor jogo de inimigo Morri De novo Posso é uma grenada Morreu Morreu seu cabeça de bunda Morreu De novo De novo galera Morreu Tchau. 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 Morrimos, galera. Vamos ver se a gente vai adiantar essa partida que está acabando. Vamos ver quem vai ser campeão na partida. Vamos ver, galera. Morre. Morreu. Vamos ver o melhor jogo de sniper para Android. Agora vamos ver o melhor jogo de tiro, galera. Quem foi campeão na partida? Quem foi campeão na partida? Galera. Galera, campeão fui eu. Marquei muito mais pontos do que eles. Matei muito mais inimigos do que eles. E morrei menos do que eles. Galera, fui campeão. Vamos dar para a próxima liga? Oxe. Vamos lá. Vamos lá. Eной. E aí, o chão. Eu estou gostando. Com o chão. Eu estou gostando. Eu estou gostando de ir para a próxima liga. Eu estou gostando de ir para a próxima liga. Eu estou gostando de ir para o chão. Amei muito mais. Tchau, galera! Ah não Agora tá difícil Eu vou marcar bastante É porque galera Essa fase aqui é difícil Eu vou marcar bastante Oh, baby. Eita Cacilda Temos que enfrentar eles, é? 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 Temos que enfrentar eles, é?